No próximo dia 3, nós precisamos mostrar a força e a indignação do povo brasileiro. É momento de união. Nós precisamos fazer justiça. E ela começa com a prisão do Lula. É necessário para que nós consigamos um país mais seguro e um país mais justo, que a lei seja aplicada para todos. E o que está acontecendo não é nada parecido com isso. Fala, galera! Somos do Canal Hipócritas. Nós estamos aqui em apoio às manifestações que ocorreram dia 3 em todas as capitais do Brasil e dia 4 em Brasília. Dia 3 de abril, temos que estar todos nas ruas. A pauta é uma só. Que a justiça seja feita. A hora da união é agora. Esqueçam as pequenas divergências e pensem na nossa nação. Temos que mostrar a nossa indignação e temos que pedir justiça. O STF não pode cometer mais um absurdo desse. O STF virou um salva-bandido. A gente precisa fazer alguma coisa. Dia 3 de abril, manifestação pelo Brasil inteiro por um grito, uma causa, Lula na cadeia. Mais do que nunca, a gente precisa se unir por uma causa em comum, que é o nosso apoio a Lava Jato e todos contra a corrupção. Eu também sou a favor da prisão em segunda instância. É uma questão legal, jurisprudencial, doutrinária, mas principalmente moral. Dia 3, a gente precisa da sua participação na manifestação contra a impunidade, contra o verdadeiro golpe que está sendo dado pelo Supremo para tirar a Lula da cadeia. O STF é uma corte que tem que servir ao Brasil, que tem que respeitar a Constituição. Não pode ser uma corte pró-Lula. Não importa o partido e não importa de qual poder nós estejamos falando. Nós continuaremos nessa luta e nós queremos que todo brasileiro esteja do nosso lado. Avança Brasil, dia 3 de abril, estaremos todos nas ruas, por um Brasil livre. Vem pra rua.